No episódio anterior Versão Brasileira Herbert Ischi Pô, eu vou te falar na igreja, não é mais a gente que fazemos bagulho não viado A gente agora é somante herói, a gente não resolve nossos problemas na bala mar não Só parar de ser anti herói é difícil pra caraca Mas a dificuldade, a dificuldade é a parada nossa agora, diguidinho Porra, não é não, Nandinho? É, é, é isso aí Tá viajante no queijo aí viado? Porra, pelo amor de Deus, tá falando bagulho contigo aqui, tá boladão ainda? Que que é, bagulho de ser gordo? Tá te deixando bolado? É não, não é isso não patrão, é Coisa... Não, não é nada disso não, Martelo Nandinho tá introspectivo aí, não tá nada bem Parece que vocês conhecem eles? Os rapazes? Isso Porra, tu é crânio mesmo hein Porra, esse bagulho aí de óleo aí parece que faz negócio na tua cabeça que É, eu conheço ele sim, conheço Mas, fala aí cara, se abre com a gente Pera aí, pera aí, pera aí, não se abre também muito não Senão vai subir um futum aqui meu parceiro, irreconhecível na América Latina Pô Bom É, o ano era 1997, eu conheço os rapazes Naquela época eu morava na favela Morro do Chapo Muito bom, época boa no Morro do Chapo Ele jogava bola também Pum era rival meu O Marquinho Elefante Mas agora ele emagreceu Ele foi o que falou com vocês Pensa num cara mau caráter É ele, mas também muito inteligente Ele tá agora como chefe do bonde O Elefante é muito orgulhoso e é aquele tipo de pessoa que quer ser melhor em tudo Nunca jogou nada de futebol, mas do nada começou a comer a bola Ele é perigoso O que tá na direita dele é o Chuncha Um bebê chorão de marca maior Na quinta série era o mais zoado Todo dia o pai dele ia na escola pra chamar atenção dos professores E defendeu o bebê chorão Ninguém queria andar com ele Mas ele tinha uma condiçãozinha melhor que geral E o pai dele deu uma bola oficial da Copa de 98 pra ele Então ele virou o mais popular da área Até porque ele era o dono da bola, né? Se ele não jogasse, ninguém iria mais jogar Do lado do Chuncha é o passatempo Gente boa, inocente Acho que só tá ali por falta de opção E também porque é burro demais pra sair de perto deles e continuar vivo E ele acha que deve a vida ao Elefante Porque o Elefante livrou ele de uns caras que queriam matá-lo Era tudo mentira Os caras eram na igreja Disse pro passatempo que iria matar a fome dele Ele burro, entendeu errado, correu O Elefante assustou o pessoal da igreja Agora ele tá aí Fazendo qualquer coisa por comida pra ele Não vou julgar porque eu também faço qualquer coisa por comida, mas... E por último, não menos importante, é o Cutelo Tem pré-disposição a ser líder Nunca entendi porque abaixa a cabeça pro Elefante O cara também é perigoso, mas justo Todo mundo gostava dele lá no Morro do Chapa Querido por geral, mas como ninguém curte o Marquinho Acabaram se afastando dele também Dizem a boca pequena que eles são irmãos do mesmo pai Essa é a fofoca que rola Vai ver por isso que o Cutelo não larga ele O Elefante nem desconfia disso Bom, essa é a galera aí, patrão Eu não sei porque eles estão aí, mas eu só sei de uma coisa Vai ser difícil eles saírem e eles irem embora Quando eles se agarram alguma coisa já era Caraca, mó historião, hein, Gordão Gordão caraca, rapaz Gordão sim, rapaz Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Poxa, vamos resolver nosso problema aqui Poxa, é lamentável, hein É isso aí, lamentável, lamentável Sem eco, Martelo, sem eco Hum, tá cheio de marra, hein, óleo É, na moral, na moral A gente tem que recuperar o covil Sem usar violência É esse bagulho que a gente tem que fazer, tá ligado? Esse bagulho mesmo Tu falou tudo agora, ô Diguidinho Aí De repente eu meti uma ideia aqui no bagulho Se liga Tu não falou que esse maluco aí era bom de bola? É, ele não era bom de bola não Ele ficou depois do nada E que ele fica na disputinha contigo? É Então esse bagulho é contigo mesmo, meu parceiro Eu vou te falar A disputa dele é pessoal com o Nandinho, tá ligado? Qual é o esquema agora? A gente vamos chegar lá E tu vai disputar ele Por uma partida de futebol valendo o covil Quem ganhar, leva Cara, mas isso é uma boa ideia, patrão Isso é boa mesmo, a ideia é boa mesmo, a ideia é boa mesmo, a ideia é boa mesmo Agora eu gostei de ganhar, agora eu gostei Peraí, patrão, patrão, só um bagulho nesse aqui E se a gente perder? Aí fica complicado, né, Nandinho Aí não dá pra resolver todos os problemas, né? É Caraca, mano, falou e meteu o pé lá, se tal de hora, mano É, colheu o foda-se Caraca, mano Aí, só perdendo tempo, vambora lá resolver O que que é? Vambora, patrão Vambora, vambora Tem que ter um homem nessa hora, viado Levanta aqui Bora Bora, diguidinho Calma que eu tô discutindo aqui Um, dois, três Um, um, um Um, um Um, um, um Um, um, um Coz Na moral mesmo, bagulho tá tranquilão, mano Viu os cara metendo o pé, pô Os cara pode voltar, porra Os cara pode voltar o que, seu eixo? Porra Eixo, porra Eixo, porra E aí, porra E aí, porra E aí, porra E aí, porra É momento Bem que tu me conhece mesmo, hein Ô elefante Ih, gol foi, gol foi Gol foi, gol foi Ô, maluco Vou pra paziguar, vou pra paziguar Na moral mesmo Vou dar o papo Ó, tô Ô, calma, calma, calma Tô aqui com a Berenice, mas aqui ó Vou botar no chão, né não, galera? É Bagulho aqui ó, pisse, pisse Valeu? Ó Tá no chão aí Tá no chão É, Nand Tem coisa que não muda, né? Essa pança de balê Tá igual um mamute, hein Já eu, né? Magrinho Gostosinho no azeite E vocês não são mais bandido, né? Dizinho já batacou na hora É friagem, entendeu? Tá, 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 tá bom Os bagulho mudou aí Desde quando eu saí do morro lá Os bagulho mudou Ah, tá bem melhor agora, pô Tem até amigos, pô É, verdade Tô com amigos aí, ó Falta em Milão É Tá bom O cara tem amigo, pô, também Tô com amigos igual nós Bom, agora vocês não são mais bandido Vocês não vão querer o covil, né? Nem armado vocês estão Não, não, pera aí Mas também não é assim não Porra, elefante Nós lutamos muito por isso aqui, viado Lutar à toa, pô Agora o covil é nosso Quem tá mandando em tudo aqui é a gente, pô É, a gente não gosta mais de bagulho de ar, maluco Não é mais bandido não, mas, pô Eu vim fazer uma proposta pra vocês Ih, proposta maluco Ah, viadão, mas vamos de proposta Federalista Ah, deixa os cara, pô Tu quer propor o quê? É, bagulho simples, pô Bagulho tranquilo Uma partida de futebol, golzinho Quem ganhar, prova que é o melhor aqui no futebol E também fica com o covil, simples Esse bagulho Né? Ah, tá de sacanagem Parece que tu esqueceu da última, né? Como é? O passado fica no passado, porra Tu acha o quê? Tu vai me ganhar, tu com esse corpo aí E eu com esse corpinho aqui? Então vamos fazer o seguinte Se vocês me ganharem Eu dou o covil pra vocês de volta E a taça A taça? Pô, mano A taça, mano Caraca, mano É a taça mesmo, pô? A taça, que taça? Ah, aquela taça A taça É, a taça Que taça? Que taça? O parceiro de vocês sabe qual é E aí? Fechou? Ou não fechou? É 880 Aceito Fechou Só pra ver se tinha uma bomba aí Precação Fala, galera Tô aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês Ó, cês tão ligado que semana passada não teve vídeo do canal Wish, né? Isso porque a gente tá fazendo muita coisa, galera Se é mês de copa Enfim, a gente tá fazendo vários trabalhos aqui fora o Wish Então é o seguinte, ó Esse mês de julho a gente vai gravar um vídeo por semana Aliás, vai ao ar um vídeo por semana Toda quarta-feira, 10 horas da manhã Vai ter vídeo aqui Isso porque a gente continua gravando Pra poder fazer uma frente de vídeos Pra poder os vídeos voltarem a ser duas vezes por semana no outro mês Beleza? Então em agosto tudo volta à normalidade, beleza? Continua acompanhando o canal, as séries, gente Tá ficando muito maneiro Então não vai perder, beleza? Ó, um beijo, um queijo e segue a gente em todas as nossas redes sociais Valeu, galera!